Santa Casa e Você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Ofitalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. Crismed. Compromisso com a saúde. E Erne Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem. Investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, torna a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser. Um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão aplicando uma oftalmologia de ponta, com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser. Unidade Oftalmológica de Laser. Unilaser. 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 Un aos prejuízos que a nossa visão vai ter com a exposição excessiva a telas de computador, a telas de televisão e a telas de smartphone, como este aparelhinho que eu tenho aqui na minha mão, que hoje nós não conseguimos desgrudar um segundo deles. Nós usamos o telefone hoje com as redes sociais, com as várias opções de comunicação que nós temos, até antes de dormir. A pessoa, antes de dormir, vai dar uma checada no e-mail, vai dar uma checada no grupo do WhatsApp, vai ver o que tem nas redes sociais. E para falar dos males e dos cuidados, principalmente que nós temos que ter a usar esses equipamentos, eu recebo aqui o doutor Marcos Alonso, médico oftalmologista, fazia tempo que não viu o nosso programa, muito obrigado por ter comparecido. Obrigado a você, Guto. Agora eu vou fazer o advogado do diabo, porque eu sou dependente dos celulares. Nós somos, né? Também, eu amo, e a gente estava até conversando em off aí fora, que são as doenças da modernidade, realmente, né? Quer dizer, o smartphone veio para revolucionar a vida da gente, tem determinadas invenções modernas que mudam o panorama da cidade, do ser humano, e o smartphone está devagarzinho mostrando que, junto com o pacote de coisas boas, trouxe alguns problemas, né? Tirando todos os problemas que o smartphone pode causar dentro da sociedade, quer dizer, a gente está tendo uma geração de pessoas ansiosas, obesas, porque a gente faz tudo sentado, gente ligada online 24 horas por dia. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque a gente sabe hoje, fato de literatura, que o uso precoce do smartphone, do teclado, do tablet, para as crianças pré-escolares tem um impacto direto no número de miopes que a gente vai encontrar naquela população. No começo a gente tinha dúvida, mas hoje é certeza, né? No último congresso brasileiro que a gente teve aqui em São Paulo, teve um fórum só sobre miopia, e um dos pilares do fórum é que as crianças, eles estão acompanhando crianças em países diferentes, em segmentos diferentes da população. Então, por exemplo, é provado hoje que em profissões com maior escolaridade, profissões mais intelectualizadas, a gente encontra mais miopes. Então, eles foram voltando e foram descobrindo a evidência de que o uso da visão exageradamente de perto é um dos fatores precursores da miopia. Tirando a genética, que quem é filho de miope vai ser miope, mas é um dos fatores precursores. E quanto mais tenra a idade que começa a usar essa tecnologia, maior a chance de ser miope. Que o olho, para passar pelo processo dele de evolução, ele não pode ser privado de usar a visão para longe. Então, se eu selecionar crianças que ficaram morando no campo, e que usam a visão brincando fora de casa, outdoor, para longe, essas crianças vão ter menos miopia dentro desse grupo do que as crianças urbanas que ficaram desde pequenininha usando qualquer coisa para perto. E o smartphone a gente usa muito perto. Quanto mais perto, pior. E eu fico imaginando que eu tive que dar uma aula falando disso, mas eu faço um meia-culpa, né? Quantas vezes a gente não está no fim do dia, morto de cansado, no restaurante, que a gente tem filho pequeno e o filho está inquieto, e a gente pega e fala, pega o celular aí. Assiste o que você quiser. Assiste alguma coisa aí para o seu pai poder conversar. Então, a gente está contribuindo. O olho precisa passar por todos os estímulos para que a gente consiga que ele cresça uniformemente. Isso é muito interessante. Então, aquela foto que eu te mandei da China, as escolas na China. Nós vamos colocar daqui a pouco aí essa foto. Pode continuar? A primeira imagem é meio forte, porque chega a chocar as crianças, milhares, centenas de milhares, milhões de crianças em idade escolar e pré-escolar que recebem carteiras escolares onde está restrito. Ele não consegue chegar perto do caderno. Ele tem que manter uma distância mínima, porque é uma forma que os médicos chineses entenderam de diminuir o problema. Numa população de mais de um bilhão de pessoas, o impacto, o custo de colocar óculos de miopia para milhões, bilhões de pessoas é muito caro. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a se pegar. Obrigar as crianças da gente que tenham atividade outdoor, fora de casa, pelo menos um mínimo de horas por dia. Essas crianças vão ganhar em sociabilidade, vão ganhar em imunidade, mas vão estar beneficiando a visão. Se você é míope, se você já tem uma profissão intelectualizada, mais importante ainda é que a criança tenha uma função outdoor. Me preocupa hoje que a função outdoor da criança seja caçar pokémon, que é um negócio que... Nós estamos vendo aí a foto... Isso é fantástico. Isso é uma classe. Isso é uma classe. Numa escola chinesa comum, do dia a dia, onde isso é móvel, essa barreira é móvel, para que as crianças não cheguem próximas demais com o tronco do livro, do caderno ou do tablet, para estudar. Então, isso é bastante interessante porque é comprovado. A gente tem que estimular essas crianças a não ficarem usando acomodação e chegando para perto o tempo todo. E aí, um detalhe, Marcos, eu queria que você comentasse, inclusive para escrever. Você estava me falando que a gente tem que escutar de proximidade também com livros. A gente, no mundo ocidental, não faz nada tão radical assim, mas seria interessante a gente começar a policiar. Na nossa época era assim, não era, Guto. A mãe falava, sai de pé da televisão, menino. Exatamente. Na nossa época era a televisão. O tablet, eles emitem algum tipo de radiação que prejudica... É fato que a tecnologia também fez com que a emissão de luz fosse hoje bem menor do que era antes. As televisões de tubo, a emissão radioativa era enorme. Tinha realmente uma... Tinha uma preocupação daquela radiação precipitar a catarata precoce e tudo mais. Isso não veio a ocorrer. A precipitação, o número de horas que a gente ficava na televisão também não era tão grande como o número de horas que as crianças ficam. Exatamente. E hoje, quer dizer, a criança fica quatro a cinco horas em horário escolar, olhando de perto, e o resto do tempo eles ficam no celular, ou no tablet, ou no computador. O resto do dia inteiro. Então, são oito horas dormindo e dezesseis horas vendo a visão de perto. Cada vez mais. A sociedade reduziu o espaço outdoor da criança. É um mundo diferente. A escola já não tem aquele pátio enorme para todo mundo correr, porque o metro quadrado é caro demais. E se a criança correr e cair, é um problema. Então, as crianças... A escola está verticalizada, né? As crianças estão em centros verticalizados, comendo fast food. E cada um dentro do seu mundo. São famílias menores. O número de famílias com um filho só é muito grande. É o grande parceiro da criança e é o tablet. Então, nós vamos ter uma geração de miopes. A gente está tendo uma geração de miopes. A gente brincou muito em São Paulo, porque os jovens cirurgiões de miopia falavam assim, pô, beleza. Quer dizer, a hora que eu estiver no auge da minha performance cirúrgica, eu vou ter uma população enorme para operar. Mas a ideia era a gente começar a conscientizar que a gente precisa manter essas crianças usando a visão de distância, algumas horas por dia, e que ele não enxergue tão de perto. Que ele mantenha uma distância saudável, né? De 40 centímetros para frente. Isso que eu queria explorar com você. Nós vamos falar sobre isso melhor no segundo bloco. Boa. Santa Casa e você, volta em instantes. A Clínica Multi Imagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem. Investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, torna a Clínica Multi Imagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão aplicando uma oftalmologia de ponta, com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Crismed Comercial Hospitalar Orgulha-se de ser considerada Uma referência no ramo médico hospitalar Atuando há mais de 20 anos no mercado Com comprometimento, competência E excelência no atendimento aos clientes Crismed Compromisso com a saúde Rua São Paulo, número 13 Vila Belmiro, Santos Acesse o site www.crismed.com.br A vida é vulnerável Por isso protegemos uns aos outros Proteger é nosso instinto A vida precisa de cuidados Cuidados que começam na infância Alguém para compreender suas necessidades Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande Todos precisamos de auxílio em algum momento Alguém para trazer conforto E demonstrar comprometimento com você A qualquer hora Ou lugar Early Kid Healthcare Protegemos vidas vulneráveis Ao verem uma criança pobre e doente Todos querem cuidar dela Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe Cuida da saúde e do remédio da criança E também da educação Do emprego dos pais Dos documentos da família Da condição da casa E cuidando disso tudo Cuida de verdade da saúde da criança Em 21 anos O Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas E com sua ajuda Pode cuidar de muito mais Saúdecriança.org.br Conheça, ajude-me Programa Santa Casa e você já está de volta Na edição de hoje nós recebemos o médico oftalmologista Marcos Alonso Que está falando com a gente sobre os problemas Da vida moderna em relação ao uso excessivo De tablets, celular, notebook e computadores em geral A pergunta que ficou do primeiro bloco Melhor dizendo, Marcos Eu vou refazer para você Qual a distância ideal para as crianças E depois eu queria que você também falasse Para os adultos Porque nós também sofremos Sofremos Na criança a gente tem essa preocupação Porque vai impactar diretamente no grau Que ela vai experimentar quanto adulto Então, quanto mais longe melhor Por isso que a gente quer que eles passem algum tempo Usando a visão extremamente de longe Que é a brincadeira que eles tinham Antes de jogar queimada Jogar no pátio Que eles não usam a visão de perto Eles usam só a visão de longe Para perto não tem uma distância padrão Porque dependendo do tamanho Da altura da criança e do comprimento do braço A gente gostaria que elas conseguissem usar O mais longe possível De 33 centímetros para perto É muito perto Então qualquer coisa a mais de 33 centímetros É desejável 33, 40, para as crianças um pouco mais altas Dá para esticar mais o braço Mas é uma eterna vigilância Porque eu mesmo Às vezes chego em casa E parece que a criançada vai cansando E eles vão deitando em si Daqui a pouco estão colados no caderno E você tem que chegar Ei! Entendeu? Então eu acho que o que está faltando É a gente conseguir ficar um pouquinho mais de tempo Com as crianças também Se a gente for olhar bem Para acompanhar essa Eu estou tendo a sensação De que o celular hoje É o cachorro É o rintintim das crianças Porque o pai trabalha E trabalha muito A mãe trabalha E trabalha muito É o celular que fica tomando conta Então a criança fica Companhia E hoje a gente morre de medo Olha, qualquer coisa me liga Me liga, né? Virou uma tornozeleira Passou a ser um acessório Inclusive de segurança A gente morre de medo Me liga onde você estiver e tal Então a gente tem que começar Voltar a prestar atenção Nas crianças Isso é uma coisa interessante A gente não presta mais Então, para a criança Agora eu preciso fazer uma consulta agora A minha filha tem dois anos e cinco meses E o acordo que eu tenho Porque ela já pega o telefone Já fala o YouTube Ela já sabe o ícone Ela vai lá e coloca O que eu tento negociar com ela Ela fica no meu colo e no meu braço Isso Só que o meu braço Chega um momento Chega uma hora que começa Para dividir Eu acho que a gente tem que estabelecer Um número máximo de horas Para a criança usar Regrar realmente o uso Para não ter trauma mais na frente Falar, olha, você tem que ficar Um número de horas De atividade fora de casa E que também não é uma coisa fácil Porque Infelizmente Eu fico feliz Quando a gente tem uma escola Que te propicia Um lugar seguro Para a criança ter uma atividade fora Porque hoje a gente não tem Quando eu era menino A gente ia para a rua Exatamente Hoje a gente não pode mais falar Infelizmente Os carros não passavam Com tanta frequência O pessoal não passava Hoje a gente não pode mandar para a rua Então tem que ter algum tipo De espaço outdoor Se você não tiver Capricho Hoje eu fico pensando no fim de semana O que eu vou fazer com a criançada Sempre Saindo Sempre outdoor Alguma experiência Outdoor Isso é muito importante Levar eles para lugares abertos Uma prática no esporte, por exemplo Fantástico O esporte socializa E a gente está exercitando tudo Motricidade Coordenação Ética Sociabilidade E a visão de longe Que eles não usam mais Até as casas diminuíram de tamanho E a televisão ficou mais perto da criança Então eu me policiei Para deixar a televisão um pouco mais longe A coisa de deixar a televisão No quarto das crianças É um problema Porque o quarto é pequeno É melhor assistir na televisão da sala Que de certa forma Não acomoda tanto para ver Mas a gente não tem uma regra A gente não sabe exatamente o que fazer A gente está começando a prestar atenção Para entender Que a próxima geração Vai ter mais míopes do que essa E a próxima mais Isso é Isso é fato Não vai ter como escapar E a gente também não pode deixar De levar em consideração As crianças E nós também Nós precisamos desses equipamentos Não tem jeito, Guto Não é uma coisa que a gente possa deixar de lado O opcional Você vai ter que usar E as crianças vão ter que aprender a usar Eu esse mês me descobri Com uma televisão interativa Que eu posso mexer no computador E olhando de longe Porque eu tenho mais de 40 Eu tenho dificuldade para perto Então o tablet, o smartphone Para mim já é um problema A letra é pequena demais Eu preciso colocar o óculos de perto Para que eu possa realizar a função Eu já escolhi o telefone celular maior possível Mas eu já estou no limite Então quando você acha a possibilidade De ficar com o teclado Mas conseguir enxergar de longe a televisão Já me ajudou bastante Eu já fico menos cansado Porque a gente não consegue escapar É muito difícil hoje Uma profissão que não tem algumas horas por dia Ligada um pouquinho a um terminal de computador Hoje Alguns equipamentos ajudam Por exemplo A cortar essa radiação Que sai do equipamento Película Protetor de tela Então isso é tudo Ainda não Teoricamente o protetor de tela ajuda É um filtrante Mas também ninguém conseguiu provar Que a emissão da tela de LCD Seja tão maléfica dessa forma E se especula muito Sobre a emissão de ondas E tudo mais Mas ele não tem nada comprovado Porque o dia que se comprovasse Uma coisa dessa Daria uma guinada na civilização Tecnologia Tecnologicamente falando São poucas coisas que impactaram Tanto na vida do ser humano Em dois mil anos Do que um smartphone Mudou a forma da sociedade ser Então a gente não vai extinguir Vai tentar conviver A gente até acredita Que as próximas gerações de smartphone Vão poder ajudar a gente Quem sabe um smartphone Que tenha um redap display Que você possa projetar Numa parede próxima Para você poder enxergar É uma tecnologia que hoje tem alto custo Mas pode ser que daqui a algum tempo Não tenha Que seja acessível A gente espera Mas hoje não existe essa preocupação Por parte dos fabricantes Já começa a ter por parte dos pais Mas é uma coisa que vai vir A gente vai escutar cada vez mais No caso do óculos Existe a lente anti-reflexo Essa lente ela protege Ela consegue Como no caso do protetor de tela Filtrar um pouco Quando foi imaginada a lente anti-reflexo É que realmente a gente usava muita tela Muito computador É desgastante Mas não é um tipo de lente Que a gente costuma fazer Para as crianças A princípio A maioria das crianças pequenas A gente faz lentes acrílicas simples De acrílico endurecido De resina supra Que são lentes que são bastante resistentes Ao impacto E elas não quebram Mas elas riscam Então a gente acaba trocando A lente das crianças Com mais frequência E o anti-reflexo É um tratamento sofisticado E caro Onde você tem que fazer Películas em cima da lente A lente é mergulhada Várias vezes Ela não dura muito tempo Então hoje Ainda para crianças muito pequenas Não é muito comum Para o adolescente Já é muito comum Prescrever Só que você tem que ter Todo um cuidado Para você tratar a lente Se você usar Ordinariamente a camisa Ou a toalha Você acaba removendo O anti-reflexo Então é um custo alto Para um benefício curto Você começa a olhar A lente desbota Você tem que trocar cedo Então é uma lente Que ainda não está Casando muito com o adolescente Adolescente não toma Muito conta de nada E não toma conta Eles querem a coisa pronta É O adolescente Ele tem a sensação De que ele joga a roupa No chão E que aquela roupa Vai sozinha Se lava Se passa e volta E o óculos Não é muito diferente E não são óculos baratos A indústria de ótica É extremamente sofisticada Mas a sofisticação Traz um custo Mas a tendência É que se usem Óculos filtrantes realmente Existe um determinado Comprimento de onda Do LCD Perto do escopo Do azul Que seria um pouco Mais maléfica Para a retina Então as lentes Têm um filtro Baseado num tom amarelo Que ajudariam a minimizar O impacto Para a gente também No dia a dia É muito comum O adulto usar Lente com anti-reflexo E tudo mais Até os velhinhos São operados com catarata Com lentes Que já são filtrantes Para proteger a retina Então na lente de contato E nas lentes que são usadas Para cirurgia de catarata Já existe Nas de catarata A tecnologia é mais sofisticada As lentes de contato Algumas tem Algum tipo de filtrante Mas não é o propósito inicial Nas lentes dos óculos É mais comum A maioria dessas lentes Sofisticadas tem algum índice De filtro E protege bastante Então eu acho que a tendência Em popularizando É baratear o custo também E aí fica acessível Para todo mundo E aí Se você tivesse que fazer Uma especialidade hoje Em medicina Você optaria novamente Pela oftalmologia Por conta da progressão geométrica Do número de milks Eu fico imaginando isso Que assim A oftalmologia cresceu tanto E é uma especialidade Absolutamente democrática Porque às vezes a gente discute Com outros especialistas E os caras falam Pô, mas vocês optam Só olho E consomem recursos gigantes O problema não é que o olho É pequeno O problema é que a oftalmologia Atende adulto Criança Neonatal Atende homem Atende mulher Atende velho Atende jovem Então é uma das poucas especialidades Que atende A 100% Guarda-chuva Acolhe todo mundo Só todo mundo Do primeiro dia que nasce Que a gente tem que fazer O teste do olhinho vermelho Ou fazer um credê Que a gente fazia Para evitar que a criança Se infectasse Até o dia que morre Até a deteneração senil Então é a especialidade Onde ninguém vai conseguir Passar a vida Sem passar por uma consulta E é uma especialidade Que a tecnologia Impactou muito Então eu tenho Uma série de aparelhos Que eu consigo conectar No meu smartphone Eu consigo fotografar Fazer alguns exames Pelo meu smartphone Tem algumas coisas Que eu posso dar aplicativo Para o paciente Para lembrar a hora do colírio Para ele me mandar os exames Só que encareceu Então tudo que trouxe Sofisticação Agora é um prazer Trabalhar Porque a gente consegue Resolver muito mais problemas Do que conseguia resolver antes O chato é que a tecnologia Está trazendo problemas novos E esse é o que é Verdade A gente não tinha Mas essa tecnologia Resolveu uma série De problemas Que a gente não tinha Trouxe outros Trouxe novos Mas isso é um desafio Mas oftalmologia É apaixonante A gente quando senta Para conversar Mesmo com outras especialidades Tem algumas especialidades Que não dependem Tanto de tecnologia E o pessoal fala Puxa vida Dificilmente uma especialidade Evoluiu tanto A evolução da oftalmologia É brutal Em pouco tempo Em muito pouco tempo O impacto do custo também A gente vai em reunião De plano de saúde Mas puxa Mas cada década Que passa é mais caro Mas cada ano Aparecem novas soluções Para problemas antigos E vai encarecendo Infelizmente Enquanto não populariza Que é o problema do óculos A hora que todo mundo Começar a usar Barateia O N faz com que barateie Com o tempo Outro desafio Que a gente poder ter Medicina de alto nível Mais acessível Para o maior número De pessoas possível Senão Não adianta Ser medicina de exclusão Não teria o objetivo Fundamental É uma coisa Que a gente discute Talvez para a medicina Hoje está tão ligada Ao norte-americano Que tem um mundo De tecnologia Mas um mundo Altamente consumista Que não se preocupa Tanto com o gasto Tenha tomado esse caminho Às vezes a gente viaja Para os Estados Unidos E tem médicos da Europa A gente tem médicos russos Que são muito inteligentes Que tomaram decisões Extremamente sábias Economizando recurso Aquela brincadeira Da caneta Do astronauta E do lápis E isso é uma preocupação Que a gente tem que ter A medicina norte-americanizou demais Resolveu um monte de problemas Mas a custo muito alto Se a gente começar a pensar Sabin inventou uma gotinha Que a gente imunizava uma criança Ao preço de 10 centavos E uma criança imunizada Ajudava a imunizar outra Ela transmitia Isso é uma medicina Que a gente pode Passar para um país gigantesco Como o Brasil Então é uma preocupação Não nesse mundo Não no mundo do smartphone A gente está discutindo O problema já De uma camada da população Que se pode ter smartphone Provavelmente tem a cobertura Plano de saúde Conhecimento e tudo mais Marcos Alonso Infelizmente o nosso tempo acabou Obrigado Mas você voltará aqui Outras vezes Porque foi um assunto muito É aí Eu vou te ligar Muito apaixonante Porque a gente é o que mais vê hoje O contato com o smartphone Com os equipamentos eletrônicos Muito obrigado pela presença Obrigado você, Guto Volte mais vezes Obrigado Santa Casa e você fica por aqui Nós voltamos na próxima edição Santa Casa e você Apoio Multimagem Diagnóstico por imagem Unilaser Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional Angeo Corpore Instituto de Medicina Cardiovascular Crismed Compromisso com a saúde E Early Kids Healthcare Protegemos vidas vulneráveis Música 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 A Crismed Comercial Hospitalar Orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar Atuando há mais de 20 anos no mercado Com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes Crismed Compromisso com a saúde Boa São Paulo, número 13 Vila Belmiro, Santos Acesse o site www.crismed.com.br